HADOOKEN! COMO MAMA DEWO OUARANDO! Isso aí galera, iniciando mais um vídeo, espero que vocês possam estar aproveitando, dando aquele curtir, aquele compartilhar, e vamos para a jogatina. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Round 2 Fight! Shoot! 1, 2, 1 Let go Mender Booklight Yay! Hey, how's it going, dude? And let's begin! Choose your favorite character 3, 2, 1 Fight! 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 Hit hit! Ten-O! Final round! Fight! Ten-O! 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 Hit! Hey! How's it going, dude? And let's begin! Do your favorite character! What? 컨 Bah.... gonna... Come on! Come on! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 O que foi do outro país? We are! O que é isso? 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 O que é isso?